A CIDADE NO BRASIL 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 Aí que é isso, verdadeiro! Claro! A câmera acabou... Oita, pô! Você não falou nada? Você é seu... Não dá pra ter encajado! A Bia tá em uma proteção, anti-zumbi! Lá no final, que final... A destruição é... Não explica mais... Não explica mais... Não explica mais... Sobrevigência na selva, pessoal! Pedrinho ali na cura! Tá fechado não, pô! Tá fechado não, pô! Tá... Não conseguiu... Só pra sair de novo! Acabou a gravata! Tá gravando, você pausar? Agora o bagulho ficou pós! Isso não é o bagulho! 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 Mas eu sei que eu vou sobreviver! Mas eu sei que quanta história no final, né? Não sei! Vou deixar uma câmera pelo menos! Olha só pessoal, como é tão difícil descer aqui! Eu não tô conseguindo me segurar! Ainda tem um problema! As árvores é contra nós! Um já foi! Vai ficar em um tracinho, porque as lindas podem ficar com caridade! Se você quer, você quer? Ou que você quer! Como é que você quer? Não sei se é por aqui! Ou não sei se é por aqui! É either! Chegamos a parte mais crítica do nosso excursão, estamos exaustos, com fome, os mosquitos tem sido muito cruéis com a gente. Como é que a gente vai descer? Eita porra! Deixa isso ai! A perna ta toda rarinha. Cacete! É porque gravar e tentar passar com isso aqui é complicado. Aqui ó! Não troca a mão! Isso ai de bom agrado! Isso! Isso! Beleza! Primeiro uma óbvio aqui ó! Opa! Chega, eu não vou gravar não, senão eu não vou sobreviver. É! Ou, cadê vocês? Passamos pela parte mais crítica. Então... Não cai! Eu gravei, tá? Cara, quem foi pra lá? Não! 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 Que coisa! Cara, isso aqui! Olha! Essa coisinha tá vindo aqui mesmo! Cara, eu não vou conseguir passar aqui não! Vai Tamid! Vai Tamid! Eu to te segurando! Tinha que ser ele! Me dá a mão, por favor! Tentando salvar a nossa amiga Tamid! A Tamid é meu amigo! Tá muito medo! Me dá a mão! Me dá a mão! Me dá a mão! Ai! Socorro! Eu to te segurando, cara! Não vou conseguir subir! Dá pra você me dar a mão? Segura meu casaco! Caramba! Caramba! Eu não vou conseguir subir! Eu to te segurando! Deixa eu passar com você! Deixa eu passar com você! Ai! Socorro! Eu não vou conseguir passar aqui! Vamos conseguir! Você não vai conseguir! Olha só! Não vou! Pisa aqui onde eu to pisando com esse pé aqui ó! Isso aí mano! Que nem! Sobe! Da aqui! Isso! Socorro gente! Eu estou morrendo! É para aí! Minha... 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 Obrigada! Ficamos para trás! Eu estou achando por um lugar... Muito difícil! Eu vou ter que... E ali ó! Não dá para passar aqui mano! Então nós sabemos! Como continuar na trilha aqui! Eu caí pessoal! as três dais! Aí vai ficar melhor! Nãoeu vi! O que? Que merda! Porquê que ele está assim mano? Eu estou tão enxerrado aqui! Olha a Dilra a camisa que vai cair! Tô filma o que fez! É! É! Ficou bem melhor mano! Música 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 aqui já faz algum tempo, perdemos duas parceiras queridas, Tamires e Jéssica, parou tentar buscar ajuda, estão mais uma vez aqui tentando sair dessa mata. Tá muito sinistro aqui. Tô de bola. O que foi? Tá doendo? Não, esse avião. Agora é o seguinte, ali é uma ruína. É uma ruína. Achamos uma ruína prehistórica. Talvez seja de maias ou alienígenas. Ou simplesmente de índios. Ou aqueles canibais. Ou aqueles canibais. Entendeu? Tá escurecendo. Está escurecendo. Estamos com fome. Nossa amiga da comida, ela desapareceu. Então... Então é isso. Não conseguimos olhar para o alto. Porque não conseguimos nos guiar pelas estrelas. Porque como vocês podem ver, a mata é muito fechada. E o celular aqui não pega. Espero que vocês achem essa gravação. Nossa guia é a Bia. Ela sofreu um grave acidente e está com o pé machucado. Mesmo assim ela está sendo... De grande utilidade para nós desbravadores. Aqui ficou um pouco complicado. Ela quer ir filmir da água. Ai, que delícia de água. Essa daí é coloriçada mesmo. Bia, estamos em filme de terror. Não se fala delícia de água. Não se fala terror de água. É. Isso, assim que é bom. Isso aí, Duvete. Caralho, Bia. Está molhando o casaco. Vai. Levanta. Joga. Caralho, Duvete. Não, Diego. Não, Diego. Não, a gravação tem que estar maneiro. Vai, Diego. Vai. Oh, 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 vai. Vai, Diego. Porra. Porra, Diego. Vai, cara. Já puxou essa merda para a cara? Ele não caiu? Vai, Diego. Vai, Diego. Vai não, Diego. Vai não, Diego. Para a próxima, pessoal. Eu vou. Não precisa ir não. Não precisa ir não. Vai ser na minha casa. Eu já estou chegando. Vê, vê aí. Tá com a Jéssica que faleceu Mentira gente, ela foi buscar ajuda Cara, é sério aqui, tinha uma parada aqui Eu não tô mentindo, realmente tinha aqui Boa Diego, você é muito frouxo Você não viveu, não viveu tarzamente É verdade, é uma corda né É uma corda amambu A árvore tenta comer a nossa guia Ah não, eu vou fazer uma ativação Faz agora cara Vai aqui, dá pra ver o que eu perdi aqui Vai Diego Vai, vai, vai Pula Agora vai Diego Ah cacete Filma aí, filma Eu tô filmando Ah Isso aí vai arrepentar não Tá agarrando ali Ah Diego, você é muito frouxo Vou parar de gravar essa porra Vamos lá ali, vamos tirar a bota de volta Valeu galera, é isso aí Quem achar essa gravação Por favor entregue aos nossos pais E às autoridades Tchau